Oh, isso é tão empolgante. Pra onde será que a gente vai? A gente vai pra Terra da Superfície! Terra da Superfície! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso passeio à Terra da Superfície. Eu sou o guia de vocês, Rubão. Oi, Rubão! Antes de irmos para a incrível Terra da Superfície, eu preciso ler algumas regras sobre o passeio de ônibus. Por favor, sentem-se na posição vertical. E de forma alguma, falem qualquer tipo de palavrão. Nada de fantasias. Ai, que perfeito! Sem cavar, sem dançar, sem bronzear, sem cozinhar, sem esgrima, sem se afogar, sem mudar, sem correr, sem invadir, sem olhar e sem balões. Ah, mas nenhum balão de aniversário? Ai, eu não acredito! É seu aniversário? É, sim! Eu adoraria que todos aqui no ônibus cantassem parabéns pra você, pra você! Legal! Oh, sério? Isso é... Mas não agora, é claro, porque o tempo do passeio é curto. Muito bem, pessoal. Estamos na Rua do Subidão e estamos prontos para o lançamento. Lançamento? Fim da linha. Isso é sensacional. Falta muito pra chegar. Só um pouquinho, mas precisamos de um pequeno impulso pra superfície. E... 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 Um pequeno impulso para a superfície depois. Olha! É o amigo francês da Sandy! Ui, ui! Você está certíssimo nisso, aniversariante. Ui, ui! Vocês podem, por favor, parar de falar ui, ui? Eu estou apertado! Pessoal, todo mundo dando tchau para o francês. Adeus, francês! Ouve-voar, meus amigos. Molho tártaro! Muito bem, queridos amigos. Todo mundo lembrando de manter os braços e pernas dentro do ônibus o tempo todo. Porque agora vamos encontrar um bando de girafas da praia que estão semi-nuas. PEDAÇO DO FEIJÃO Girafas da praia que estão semi-nuas! Não precisam se preocupar. As girafas da praia parecem muito loucas, mas na verdade são criaturas bem pacíficas. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. PEDAÇO DO FEIJÃO Com seu apresentador, Feijãozinho Feijinho! Oi! Uuuuh! O que vocês querem? Feijão! Mais alto eu não ouvi! Feijão! 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 Quando como feijão, eu grito! Eu como feijão todo dia! Vocês também! Vocês sabem o que come! Temos que proteger esse último hambúrguer com massas-vidas! É o único jeito de vencer a FoodCon! E sei lá que coisas assustadoras e famintas tem na mata esperando pra devorá-lo! Todos em suas posições? Todos em suas posições? Uuuuh! Oi, amiguinho! Boa, Boa! Boa, Boa! O que vamos fazer? Não come meu hambúrguer! Lula Molusco! Você salvou o hambúrguer de Siri! Que bom! E aí, garoto? Tomei a liberdade de criar um cofre para proteger nosso precioso hambúrguer. Grande ideia, seu sirigueijo! É só guardar ele aí! Vou até me afastar enquanto faz isso! Ei, tá com cheiro horrível aí! Tá legal, guarda logo isso! Não! Já chega! Eu sou seu chefe e ordeno que você me dê esse hambúrguer! Não, seu sirigueijo! Eu não vou dar, mas vou te dar esses hambúrgueres da natureza! Minha nossa! Que delícia! Ataque, rapazes! É como comer o recheio de um cortador de grama! Acho que o meu tem muitas... pedras! A quem chamamos de tomates da natureza! Já chega disso! Seu sirigueijo, pensa na FoodCon! Não dá pra vencer a FoodCon se você morrer de fome! Agora me dá esse hambúrguer de siri, menino! Não! Tô fazendo isso pro seu próprio bem! Tô protegendo vocês de si mesmos! Então nesse caso, você não me deixe escolha! Peguei-no! Ei, sou eu! O hambúrguer! Oh, oi! A gente tá sozinho aqui agora! Então aproveita! Mata a fome! Mas e a FoodCon? Ah, esquece a FoodCon! Você tá faminto! Eu tô aqui! Mas tem a razão! É claro que eu tenho razão! Eu sou um sanduíche falante! É, um sanduíche não tem motivo pra mentir! Eu fiz uma promessa e não posso fazer isso! Shhh! Ouvi a voz dele! Tá discutindo com o hambúrguer! Não deixem ele fugir! Fome! Foi um grande desastre! Tá sucuto! Amo? Eu vou ter medo! Hum... Amo? Prove um delicioso hambúrguer de siri. O que é isso, participante de última hora? Hambúrguer da natureza! Hambúrguer de siri. Esse gosto é o mais complexo. Orgânico e irresistível que eu já tive o prazer de sentir em minha boca. O vencedor é o hambúrguer de siri. Desculpe, senhor. Esse não é o verdadeiro... Fecha essa batraca, menino. Vencemos! O hambúrguer de siri venceu! Ele venceu! Legal! Uma cidade inteira de bolhas! Eu tô tão empolgado! Vamos ver mais de perto essa cidade efervescente. Alguns moradores vão para o trabalho em seus carros de bolha, enquanto outros simplesmente flutuam. Ter um carro de bolha é ótimo, porque estacionar é moleza. A cidade das bolhas também possui um ótimo transporte público. Sempre há lugares disponíveis, porque os ônibus de alta tecnologia recebem qualquer número de passageiros. Aqui alguns funcionários vão trabalhar no prédio de bolha. É melhor usar a porta. Esta empresa usa mesas sem cadeia. E o teto? Para um ambiente de trabalho mais eficiente. Sim, há muitos tipos de coisas para ver e fazer na Cidade das Bolhas. Você pode curtir a banda de bolha da Cidade das Bolhas. E se estiver com fome, pode experimentar um cachorro bolha de um dos muitos carrinhos de comida de bolha. Um, por favor. Aqui está. Puxa vida, eu estou babando por essa delícia. Ei, é o meu velho amigo cara de bolha. E aí, cara de bolha? Bob Esponja? Puxa, que bom ver você. Ups, foi mal. Ah, não esquenta com isso. Como é que você está? E as coisas? Ah, não muito bem, Bob Esponja. Quando vinha para a cidade, furou o pneu da minha scooter. Deixa eu ver se consigo consertar. Legal! Olha, você fez um ótimo trabalho com bolhas aqui, meu filho. Ah, o Bob Esponja é o melhor soprador de bolha que eu conheço. Ele pode inflar e criar qualquer coisa. Não me diga. Você pode me ajudar? Tem um vazamento no meu telhado. Querido! Se eu posso te ajudar fazendo bolhas. E afastem-se. Deixa comigo. Fantástico! E quando acabar de ajudar ele, minha casa precisa de uma nova sala de jogos. Eu preciso de um pijama. Tá bom? Eu quero outro sanduíche. Pneus de carro monstro! Relaxem, povo da cidade das bolhas. Eu resolvo... Nossa! Obrigado, Bob Esponja. Oh, cara de bolha. Esse é o melhor dia da minha vida. Eu adoro a cidade das bolhas. Cuidado com... Com licença, senhor. Mas parece que pisou em meus cachorros. Eu sinto muito. Eu vou só... Bob Esponja, volta aqui! Reni, você quer casar comigo? Sim, eu quero! Eu agora dedico esta escola às crianças mais fofinhas. Eu gosto de aprender. Ei, eu que tive que fazer isso. Desculpe, eu não consigo parar. Saiu de perto de mim! Cuidado! Bob Esponja! Limite da cidade. Bom, chegamos na terra aleatória. Com aqui é certeza. Com aqui é certeza? Ah, esse lugar deve estar afetando a minha fala. Venha, vamos colocar a massa na mão. Lula Molusco, não podemos tirar um minuto pra cheirar e parar as rosas. Cheirar e parar, eu quis dizer parar e cheirar... Onde a gente está agora? Olha a saída! Saída. Vamos lá! Tá. Oi, tem alguém em casa? Melhor falar isso de cabeça pra baixo. Eu já sei! Oi, tem alguém em casa? Bolo de cabeça pra baixo. Tantarata. Vejo que tem um bom olhar para a decoração, meu filho. Você vai adorar esta casa. Não tem nada ao contrário. Entendeu? Nada ao contrário. Não, eu não quero comprar. Só tem uma entrega do Siri Cascudo. Não, essa sacola é minha! 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 Lula Molusco, pegaram a entrega. Já era, vamos pra casa. Não, Lula Molusco. Aquele Siri de hambúrguer pertence ao pedido que a pessoa... Como é? Volta já aqui! Eu não suporto a minha vida. Olá! Olá! Vocês estão prontos? Ainda não. É mais difícil andar com essas coxas do que com salto alto. É só achar o equilíbrio. Ordeno que devolva essa entrega para o Siricascudo. Cadê a sua educação? Não sabe bater na porta antes de falar? Vai em frente. Bate. Era isso que eu queria. Uma sacola nova. Vamos para casa. Mas e o hambúrguer de siri? Não. Ah, esse lugar é um pesadelo. Quem nunca voltou daqui, estamos condenados a viver nesse hospício amalucado. Que legal. Quero dizer que podemos ficar e entregar o hambúrguer. Já fizemos a entrega. Missão cumprida. Mas e o seu sirigueijo? Se estivesse na nossa situação, o sirigueijo faria o mesmo. Não, Lula Molusco. Seu sirigueijo está bem ali. Deve estar procurando a gente. Seu sirigueijo. Mas não fizemos a entrega. Seu sirigueijo. Eu serei cascudo. Oi, seu sirigueijo. Valeu por mostrar o caminho para sair da terra aleatória. Isso. Eu não sou o sirigueijo. O meu nome é Roger e eu vim andando da Rua Bola de Feito 86 para reclamar que eu não recebi a minha entrega. Sua entrega, meu bom homem. Missão cumprida. Antes tarde do que nunca. Melhor nunca se atrasar é de graça. Que choque. Os daqui de cima são bem maiores, Bob Esponja. Vem aqui, lindinho. Agora vamos observar as girafas da praia famintas enquanto lutam para se comunicar. Não, não. Espera. Eu quero... Cardápio. Número um hambúrguer. Número dois cheeseburger. Pode pedir algo, por favor. Tem muita gente esperando aqui. Alguns de nós têm vidas. Não me apressa. Eu estou quase lá. Esse cara é um bobão. Onde é que está o meu almoço? O atendimento aqui é mais lento que um cachorro de três patas coberto de melado. Meus clientes. Muito bem, muito bem, muito bem. Qual o problema aqui, senhor chamusco? Como é que eu vou saber? Pergunta para o seu chapeiro perfeccionista. Com ele e esse outro bobão, não vamos sobreviver à hora do almoço hoje. É, é isso que nós vamos ver. Você vai comer o número três com queijo. Oh, eu ia pedir isso mesmo. Eu quero o número queijo com queijo. Por acaso você não tem outro lugar para ser um bobalhão? Só depois das quatro. Queimba! Temos um restaurante cheio de clientes famintos. Cadê os hambúrgueres? Ah, seu carranca. Sabe que eu não posso servir um hambúrguer carranca até ele estar no ponto certo. Hambúrguer carranca no ponto certo. Hambúrguer carranca é papo reto. Quero você sempre por perto. Hambúrguer carranca para quem é esperto. Adorei esse cara. Já chega disso. Desculpa, senhor. Manda logo esses hambúrgueres para os clientes, senão vai dançar seu número do outro lado da rua na lata de lixo. Hambúrguer café bebida. Sim, seu carranca não vai se repetir, seu carranca. Desculpe, seu carranca. Muito bem, tropa. Preparem-se para a batalha. Prato, pão, salada, salada, pato, pão. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, prato, pão. Olha o hambúrguer gigante. Bom, eu preciso ver de perto aquela gloriosa espátula. Ops, esqueci o que... Não, Patrick, Patrick, socorro. Hambúrguer. Eu estou indo, amigo. Amigo. Nunca saia do ônibus, Patrick. Nunca saia do ônibus. Oh, quem está com fome? Isso é maravilhoso. Vamos comer, pessoal. Onde está a minha carne? Que coisa já chega? Vou levar o meu dinheiro para outro lugar. Você não vai para lugar nenhum, irmãzinha. Senta aí. E todo mundo parado. Mão para cima. Arranca. Pode aparecer. Só vai pegar minha caixa registradora se passar por cima do meu casco. Eu não quero o seu dinheiro, bobão. Entregue a fórmula secreta do molho do hambúrguer carranca e ninguém vai ser vaporizado, viu? Pode mesmo. E para isso eu vou contar até três. Um, dois... Arranca. Quero ter na força. Muito de nada. Ela deu uma lição nele. Não tenho medo, meus queridos clientes. Ele não é perigoso. Ele é só meu concorrente fraco do outro lado da rua. Charleston. O que me entregou a minha voz? Não, a sua máscara. Só tem buraco para um olho. Descoberto por causa de um presente de crochê. Escutem as palavras, Carranca. Talvez não hoje, mas algum dia. A fórmula do molho secreto vai ser minha. Boa tentativa, mal. Não, mal. Pode se aproximar e comprar um delicioso e quase fresco. Hambúrguer de férias. Mandei ele ali. Que é um vigi. Para onde ele foi? Lá em cima. Agora eu vou pegar ele. O pior temos ele. Olha ele aí. Nós podemos ir embora agora. O seu seringuejo disse que não podemos voltar até vender pelo menos um hambúrguer de siri. Tá bom. Eu mesmo vou comprar um hambúrguer bobo. Não quero... Esqueci minha carteira na calça em casa. Estação de ônibus. Me peguei. Me peguei. Ai, meu truco estefálico. Aprendi esse truque lendo de vir do peixe da selva. Pegamos o carinha cricri. Bom, já que nunca mais eu vou pra casa, acho que posso ficar à vontade. Ei! Seus esquisitões estão me perseguindo pela cidade toda. Por que você acena pra gente e depois sai correndo? Eu não entendi o que você disse. Deixa comigo, Lula Molusco. Eu sei falar a língua da venda da pedra. Por quê? Você estava acenando pra gente. E eu não estava acenando, não. Estava secando minhas axilas. A gente só queria te vender um belo hambúrguer de siri quentinho. Parece bem gostoso. Vamos vender um hambúrguer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Bert. Pena que não pôde ir com a gente na viagem anual até o Siri Cascudo. Mas tomo seus hambúrgueres de Siri. Valeu, Frank. Mas sabe que essas axilas demoram muito pra secar. Foi mal, amigos. Adoraria comprar um hambúrguer de vocês, mas já ganhei uma sacola cheia. A esponja, a lula, a bolusco, vocês voltaram. Quantos hambúrgueres venderam? Em nome de tudo que é fritura, o que fizeram no Game Game? Vocês vão voltar pra rua até vender um hambúrguer. Desculpe, rapaz. É que eu tô com fome. Fiquei tão ocupado que acabei nem comendo nada. Vai custar cinco pratas. Ah, está bem. De qualquer forma, vai voltar pro meu bolso. Finalmente vendemos um hambúrguer de Siri. Finalmente eu posso ir embora. Quando eu tenho o que comprar, fica com gosto de meleca de caracol velho. Acho que você tá no meu lugar, pai. E eu vou no corredor. O papai tá no meio. Não, essa não. Eu não vou ficar sofrendo o voo inteiro no meio de vocês dois, cabeças de craca. Pelo menos deixa eu ficar no corredor. Com licença, senhor. O senhor está no lugar correto. Muito bem, pessoal. Por favor, apertem os cintos ajustando essa alça fácil de puxar. E tem que deixar bem apertado. E mantém o assento na posição vertical. Se não... Tá bom. Assim tá bom. Ei, Patrick. Quer trocar de lugar pra eu olhar a janela um pouco? Ok. Mas vai rápido, tá? Atenção, passageiros. Aqui é seu comandante falando. Por favor, apertem os cintos enquanto ganhamos altitude. Aproveitem o voo e já podem circular pela cabine. Ouviu isso, Lula Moluto? Já pode tirar o vento. Espera, me soltem. Uh, olha só. Um saco de alimentação. Doze horas sem sono depois. Mais baixo, tá legal? Tô tentando dormir. Eu sonhei que eu tava no bar e agora eu preciso ir no banheiro. Posso ajudar em alguma coisa? Sim, eu preciso usar o banheiro. Opa, perdi. Nossa, eu tava aqui antes. Ei, amigo. O que aconteceu com a outra aeromoça? Ela tá no banheiro. Mas que coisa. As aeromoças vão me salvar. Eu só preciso apertar aquele botão de chamada. Boa tarde, cavaleiro. Café fresco? O quê? Patrick, cadê as aeromoças de verdade? Elas estão no banheiro já faz um tempão. Eu acho que elas tomaram muito café. Então, senhor, que tal café? Não, eu não quero. Nossa, Lula Moluto. Você gosta mesmo de café? Pessoal, desculpem pela turbulência. Uau, Patrick. Deixaram você como comissário de bordo. Aham. Ei, você também quer ser um... Ai, 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 ai. Peço desculpa, senhor. Vou deixar você sequinho. Eu tô livre. Eu tô livre. Bora do enxinho. Três, dois, um, lançar. Lançar. Leite. Ops, lanchar. Lançar. Lançar. Aham. Aham. Uh, hun. Aham. Eu morri. Eu sou um fantasma. Muito bem, escoteiros já podem se movimentar pela cabine. Eu tô voando, tô voando. O pulso desse pé de amendoim está estável na gravidade zero. Eu nunca fui tão leve assim. Perigo. Ai, preciso arrumar isso. Já parou. Já acabou. Eu voltei pra casa. Espera um pouco. A terra é ali. E aqui embaixo é... A lua. Então, de algum jeito, o domo da Sandy voou pra cá. Oh, Netuno, eu tô caindo. Espera. Se lembro bem das aulas de ciência, na lua eu sou muito mais leve do que na terra. E por isso, essa queda não vai me machucar. Lanchar, lanchar, cadê o botão? Não, tá aqui. Preparar para lançar. Não, não é lanchar. É lanchar. Ai, o que tá acontecendo? Como é que eu vou saber? Vocês não se esperem aqui. Bob Esponja? Bob Esponja? Oh, Sandy. Oi. Eu tô correndo pra casa. Eu esqueci os meus... óculos de leitura. Tudo bem, Bob Esponja? A culpa é minha por colocar os botões de lançar e lanchar tão pertos. Ah, não! A lua saiu da órbita natural. Isso pode ter efeitos desastrosos na maior terra. Fenda no biquinho. A água tá meio seca hoje, né? Papai Noel, tem alguma coisa que espirra água aí? Sim, tem um monte dentro do saco. Vai lá, Papai Noel. Joga em mim. Oh, já entendi. Continua, Papai Noel. Usar o resto do refrigerante e bomba gasosa resultou num ótimo combustível de foguete, escoteira de ciência molusquina. É? O foguete arrotou a gente de volta. Escuta, será que você pode me ensinar umas coisas verdadeiras de ciência? Claro, se você me ensinar umas coisas bobas de líder de torcida. Por que não se junta aos escoteiros da ciência, Lula Molusco? Não, obrigado. A ciência é maluca e cheia de lunáticos. Falando em lua, como será que o Bob Esponja está agora? Boa noite, Terra. Ei, eu estou enluarando vocês. Bob Esponja? Patrick, essa armadilha para turista levou tudo o que eu tinha. Agora eu fiquei sem dinheiro, continuamos perdidos e estamos numa bela enrascada. Não, essas férias foram um desastre. Bob Esponja, eu... Bob Esponja, eu não acho que essas férias foram um desastre. Não acha? Não, claro que não. Está vendo? Fizemos tudo o que pretendíamos fazer na Grande Barreira de Recife. Patrick tem razão. Descemos por um cano de esgoto. Como um escorregador. Saltamos de uma anêmona enorme. Como uma rede de acrobacias. Nos escondemos num ninho. Como num forte. E nos penduramos entre padeiras que parecem muito com cordas. Tinha tudo nessas férias. Tudo exceto uma coisa. E o que? Um caminho para sair daqui. Meus pais devem estar mortos de preocupação. Eu acho melhor a gente tirar uma soneca até eles encontrarem a gente. Assim estaremos bem descansados para a viagem de volta. Acho melhor a gente começar a andar. O meu medo era que ele dissesse isso. Sim, na estrada estou. Eu vejo o que passou. Sim, na estrada estou. Um besouro me acertou. Sim, na estrada estou. O tempo até já melhorou. Sim, na estrada... Estrada estou. Não cutuque, por favor. Vem cantar a canção. Quero cantar até o pôr do sol. Vem cantar. Bob Esponja, eu acho melhor a gente fazer uma pausa na cantoria por algum tempo. Boa ideia, Patrick. Vou tocar a canção da estrada nesse apito que comprei na loja de lembranças. Ah, oi, filho. Estamos prontos para ir. Eu acho melhor a gente fazer uma pausa na cena. O que foi? Eu acho que assim, eu acho melhor a gente fazer uma pausa em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não perturbe. Bob Esponja, você toca muito bem esse treco aí. Obrigado, Patrick. Que bom que pensassem. Bom, pelo jeito eu acho que eu não sou um único. Como assim? Quem mais... Oh, de novo não. Parece que a música acalmou ela. Acho que ela está oferecendo uma carona. Estrada, 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 estrada. Quando voando estou, eu só vejo o céu. Quando voando estou, na drossofila gigante. Quando voando estou, nos enchemos de pavor. Quando voando estou, estou tranquilo como um besouro bebê. Vamos todos cantar a canção Quero cantar até o pôr do sol Vamos todos cantar a canção A canção da estrada Por cima da estrada Legal! Obrigado de novo! Patrick, acho que esse é o inseto gigante assustador mais amigo com quem tive o prazer de pegar uma carona. Eu também. Bob Esponja, aí está você. Muito bem, rapazes. Entrem. O barco móvel ficou novo em folha e temos quilômetros e quilômetros de estrada pela frente. Rapazes? Faz alguma coisa, Harold? Ele é o seu filho, Margaret. É o seu filho. Muito bem, Bob Esponja. Agora já montamos o acampamento. É hora do skate na cratera lunar. Puxa, Sandy. O que é isso? Ah, é simples. Primeiro você monta nisso bem ali. Desse jeito. E agora o peru pote dura. E agora o clássico agarramento do rabo texano. E isso eu chamo de loucura 720. Mascamos. Tem que esquecer a predileta do meu avô. O gênero com o Saturno. Observando as estrelas. Irra! Nada como esportes radicais com a gravidade zero. Ah, e muito bem. É a sua vez. Puxa, eu não sei, Sandy. Parece assustador. Qual o problema, Bob Esponja? Você consegue. É uma lata de milho. Eu não sei o que é milho, mas eu gosto de latas. Tá bom, vou fazer uma tentativa. Sandy, isso não parece certo. Oh-oh. Parece que o Bob Esponja leve demais na gravidade lunar. Bob Esponja, agarra isso! Tá legal. Eu peguei, agora... Nossa, Bob Esponja! Como você chama essa manobra? Interessante! Você podia me ensinar a fazer esse... E aí, até que é legal. Carol, o seu verdadeiro pai é... Ei! Quem é o verdadeiro pai da Carol? Dá uma olhada, Sandy. Muito bem. É a sem ver... É, que mais? Num pé, língua pra fora, pirapote, perna pra cima... Trombada na lateral do foguete. Você foi bem, Bob Esponja. Mas devia chamar a sua manobra de... Num pé, língua pra fora, pirapote, perna pra cima... E furo no tanque de combustível do foguete. Ups. Depressa, Bob Esponja. Temos que ir enquanto o combustível ainda é suficiente pra retornar. Espera! Tenho que fazer uma coisa muito importante. Pronto. Sim, os motores perdemos totalmente o controle. Aproximação com muita angulação. Isso é ruim. Só se considerar ruim ser consumido por uma bola de fogo gigante. Bom, então nesse caso eu... Ai, uma bola de fogo gigante! Sandy, pra onde você vai? Eu vou agarrar esse touro pelos chifres. Nós seremos consumidos por uma bola de fogo gigante? Se eu conseguir manter o nariz pra cima, não. Aguenta firme. Vai dar um tranco quando atingirmos a atmosfera. Foi o tórtaro! Onde? Onde? Ah, meu Deus! Sandy! Sandy, você está bem... Sandy, lamento ter arruinado as suas férias na lua. O quê? Arruinar? Ah, é claro que não. Você não arruinou as minhas férias. Eu não me divertia tanto desde que eu era criança. Assim que eu consertar o foguete, nós dois vamos pra Marte. E agora vamos pegar outro bolo molhado pra nós. Como é que vai aí no clube com chá para o cérebro? Estou com fome. O que será que tem no menu do clube Lula Molusco desta noite? Não tem um cheiro ótimo, Bob Esponja? Faz dias que você não come. E quanto a você, Patrick? Um grande alhão precisa comer. Bem, não tem nada pra vocês. E quer saber por quê, Bob Esponja? Porque o presidente do seu clube é uma concha. Se tivessem me escutado, vocês teriam comida, um abrigo, uma fogueira crepitante. Em vez disso, vocês ouviram uma ostra falante. Quem não disse nada, como se a resposta aos seus problemas fosse cair direto do céu. Cair direto do céu. Cara, estamos caindo direto do céu. Temos que soltar a carga. Fornecimento para piquenique. Louvada seja coxa mágica! Diga aí, Bob Esponja. Com certeza tem um bocado de comida aí. É um prezeite da concha mágica. Ele parece tão delicioso. Linguiça de fumada e meu prato predileto. O que eu vou comer primeiro? O espaguete, o peru, a sopa, a carne enlatada. Por que não pergunta pra concha mágica, Lula Boloso? Ah, sim. Pode ficar esperando sentado só depois de eu consultar o dedo de uma... Lula Molusco está pondo em dúvida a sabedoria da concha mágica. Foi a concha que nos presenteou com esse banquete. Esta concha com direitos reservados é a base da nossa organização. Vai ver que ele não é um irmão. Ei, vocês entenderam tudo errado. Eu adoro esta... Este pedaço de plástico. Como vai? Concha mágica, eu estava imaginando... Eu devo comer o espaguete ou comer o peru? Nenhum. Oh, então que tal a sopa? Acho que não. Posso comer alguma coisa? Não. Como não? Eu estou morto de fome. Ei, deixa eu tentar. Concha mágica, o Lula Molusco pode comer um pedaço dessa delícia de sanduíche de dar água na boca? Não. E eu posso comer esse delicioso sanduíche de dar água na boca? Sim. Ai, que bom. Eu comi, Lula Molusco. Posso comer alguma coisa? Não. Posso comer alguma coisa? Não. Posso comer alguma coisa? Não. Não dá pra responder outra coisa? Tente perguntar de novo. Posso comer alguma coisa? Não. Lula Molusco, tudo bem com você? Acho que devíamos perguntar pra coxa se ele está... Olá, tem alguém aí? Olá, olá. Vocês precisam de ajuda? Oh, estou salvo. Você não imagina como estou feliz por ver você. Estou preso aqui há semanas com estes dois cabeças de mexilhão e sua concha mágica. A sua concha mágica? Quer dizer como esta? É uma concha mágica! É um sonho do nome! A minha concha me disse para vir salvar vocês. Viva as conchas mágicas! Muito bem, concha mágica. O que é que faremos agora? Nada. Todos saúdem a concha mágica! Todos saúdem a concha mágica! Oi, pessoal! E aí, cara? Eu sou o Eutine Sirigueijo e gostaria de saber se estão interessados no delicioso e fresquinho hambúrguer de siri direto da grelha. É de graça? Sim! Hoje custa apenas três dólares cada. Seria uma boa. Mas só que eu deixei a carteira lá na praia. Eu não falhei! O quê? Eu adoro praia! Não! Aquele barulho era Sandy! Cuidado aí! Parece que as grandes ondas estão chegando! E daí? Ou compra um hambúrguer ou sai da minha onda. Como quiser! E agora? Alô, Patrick! Oi, jovem! Que tal ser o primeiro cliente em mais de dezessete dias de trabalho? Eu adoraria! Lula Moluscúmenu? Eu não consigo ver direito daqui! Eu vou ter que subir a bordo! Essa foi boa, Patrick! Subir a bordo com... Cuidado! Assim vai nos derrubar! Falta pouco! Para com isso! Patrick! Cuidado! É só pra quem sabe! O que foi que ela disse? Ah! Cadê a praia? A água está calma? Calma? Tem demais! O céu negro! Ah, está chorrando... Sangue? Ah, rosquinhas de geleia caindo do céu? O que significa isso? Só tem uma resposta lógica. Caí bem no meio do triângulo do holandês. Sobre o armário do David Jones. A galeota do demônio. Não pare, Patrick! Esse vento parece vidro quebrado misturado com lâminas de barbear! É gigante! Não! Eu ia comer isso! Patrick, me dê a mão! Segura, Lula Molusco! É agora! Vamos descobrir se as lições valeram a pena! Olha, é o seu serigueijo ali embaixo! Você gosta quando venteia o seu cabelo, não é, Caixinha? Seu serigueijo, venha cá! Não vai ficar preso aqui pra sempre! Quem diz isso? Seu serigueijo! Eu nunca tive a chance de dizer a ele o quanto eu... Procurando isso? J. J.K.L. E seu serigueijo! E a caixinha! O caixinha! O caixinha! J.K.L. 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 Acho que a gigante prefere uma refeição rica em proteína! E agora o que vamos fazer? Nunca mais eu vou achar o Bob Esponja o Patrick! Quem? Os meus amigos! Eles foram surfar e nunca mais voltaram! Um deles é quadrado, com os dentes bem grandes! Por acaso sabe ler pensamentos? Não! Aaaaaah! 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 E nessa área à minha esquerda podemos ver o processo pelo qual placas de prata são transformadas em... Moedas brilhantes em branco que são coletadas em lotes de um milhão de peças para serem encunhadas. Um milhão de peças brilhantes de moedas de prata! Aaaaaah! Oh! Sabia que isso podia acontecer! Olhos de reserva! Hum... Cobrigado! Amado! O grupo partiu sem nós. Aí, as folhas seguem. Começam lá. É bom a gente andar pra não perder nada, não é, seu Sirigueijo? Seu Sirigueijo! Não sei se gosto de me sentir trocado. Essa foi boa, não é, seu Sirigueijo? Cuidado, seu Sirigueijo! Olá, meu nome é Eudine. E qual é o seu? Você acredita em amor na primeira vez? Foi por pouco. Escuta aqui, eu já ia conseguir o telefone daquela moeda. E essa máquina aqui serve para destruir dinheiro velho através de um processo moderno chamado Pikachu. Que legal, hein, rapaz? É um dinheirinho isso. Hã? Destrói o dinheiro! Picador de papel. Não, 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 não. Por quê? Por quê? Tudo bem, senhor, eu aposto que... dangerous! Ah! Autografado! Não! O dinheiro faz o mundo girar. 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 Tudo bem, seu Sirigueijo. O dinheiro picado é reciclado e transformado em dinheiro novinho. Está vendo? É um milagre. Agora chega. Não aguento mais as suas bobagens. Guardas, levem esses dois malandros imprestáveis para fora. Agora mesmo. Minha nossa. Ladrões violentos não fazem parte desta turnê. Podem levar o que quiserem. Dê um jeito neles. Sem problemas, chefe. Essa não. Nada disso, seu ladrão de dólares. Não teve o menor efeito. É, foi fácil. É, com certeza. Bom trabalho, rapaz. O seu também. Claro que os julguei mal. Os dois são cidadãos corajosos e por isso, em nome da Casa da Moeda, é um prazer lhes dar notas novinhas, extremamente finas, com edição limitada mostrando seus rostinhos adoráveis. Minha, você ainda não me pagou pela companhia nessas férias. E você ainda não me pagou por me trazer para essas férias horríveis. Os dois dólares me faltavam para os sapatos. Ai, devo ter estourado o cartão de crédito do papai. Ah, sapatos novos. Ah, não. Vai, Bob Esponja. Toca a campainha. Toque para chamar o rei. Toque para chamar o rei. Bem-vindos à Atlântida. Eu estava à espera de vocês. Permitam que eu me apresente. Sou o Lorde Sua Alteza. Mas os amigos me chamam de LSA. Meus amigos me chamam de Bob Esponja. Eu vim ver a bolha mais antiga. Sim, é claro. Enganação. Essa rua não é de ouro. Se é ouro que você quer, temos no nosso depósito. Sou eu, Gene. Gosto de dinheiro. Eu já percebi. É um prazer conhecê-lo. Venham, vou levá-los para conhecer as instalações de Atlântida. A visita de vocês é uma satisfação. Eles se foram. Agora eu vou pegar aquelas armas. Agora, se me derem licença, eu preciso preparar o jantar de hoje. Então vou deixar os dois estrangeiros simpáticos sozinhos aqui nesta sala com a nossa relíquia mais frágil, antiga e adorada. Dirijam-se ao salão de jantar quando estiverem satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Lorde e Sua Alteza. Olha só, Patrick. As histórias que essa bolha pode contar. Eu gostaria de estar bolhando mais de perto. Patrick, pega! Ai, meu Deus! Eu não sei até quando vou conseguir segurar! Uau! Essa foi por pouco, amigão! É! Quase estragamos a coisa mais valiosa dos Atlantidianos! Puxa, seria a maior mancada de todos os tempos. É melhor a gente ir antes que alguma coisa ruim aconteça Ei, vamos tirar uma foto pro livro de recortes antes de ir Uma ideia, Patrick X Patrick, ouviu alguma coisa? Como um barulho de estouro Curvem-se, idiotas Eis do que fosse da arma mais poderosa para acertar o Atlântico Agora, curvem-se diante do novo rei da Atlântica E prepare-se para minha ira Ouviram? Agora, prepare-se para minha ira Prepare-se para minha ira Sequência de acionar minha acionada A ira do Plankton tem gosto de sorvete Valeu, Plankton Sorvete, foi um tiro de sorvete Máquina de sorvete gigante Olha, um espécime falante Esse espécime falante será um substituto fantástico Para o nosso tesouro nacional recentemente estourado Certo, camaradinha? Vou destruir todos vocês Incrível, ele é bem melhor do que aquela bolha feia e empoeirada Eu ainda não me dei por vencido Quando eu sair daqui, eu vou atrás de vocês como vocês E não sabem ler, não? Nada de fotos com flecha Foi um prazer conhecê-los Tenham uma boa viagem de volta pra casa E voltem sempre que quiserem Até logo, e obrigado pelo passeio Dá um jeito nisso de pressa Não vamos sobreviver a mais visitantes como eles Pensei que as esponjas servissem para facilitar a vida Nossa, olha Parece até que a gente tá em casa Olha lá É o Gary, Gary Vem cá Espera, não chegue perto dele, Patrick Não está vendo que é um truque Os alienígenas estão projetando as nossas memórias no ambiente deles Querem nos enganar, Patrick Então eles pegaram o que pensavam que estamos pensando Para nos fazer pensar que os pensamentos que nós estávamos estar pensando Eram pensamentos que estávamos pensando, é isso? Tá legal, mas eu não vou cair nessa Você pegou ele, Bob Esponja A Sandy vai se orgulhar disso Sandy, eu já tinha me esquecido Ela vai nos odiar por termos roubado o foguete Pois ela vai ficar besta quando eu levar um alienígena vivo Ela vai me amar Vamos, Patrick, quanto mais melhor Caçar alienígenas, caçar alienígenas Patrick, não deixe que eles percebam Ah, é Os caça alienígenas Eu vi isso na televisão É, Patrick Por que não vamos visitar o nosso velho amigo Lula Molusco E ver o que ele está fazendo, hein? Prepare sua arma, amigão Olha só, Patrick Que desagradável De perto ele é mais feio Vamos começar a análise Espera, o que é aquilo? Eu acho que eu vou vomitar Patrick, você sabe o que esta coisa é? Fedida? Não, é um saco de ovos Vamos ver o embrião Gêmeos Ah, que horrível Tirar essa coisa de cima de mim Patrick, Bob Esponja Saiam da minha cama E devolvam meus trindacos Ele acordou Vamos capturar o impostor Ah, ele fica longe de mim E aí, rapazes É um pouco tarde para brincar de pirata, não é? Espere, espere, espere Não atirem Certo, podem atirar Mas não levem O meu dinheiro Não queremos seu dinheiro Homem da Lua Olha só como ele se debate, Patrick É, legal Bom, tem mais de onde esses vieram Escola de Pilotagem da Senhora Puffy Bob Esponja O que está fazendo aqui tão tarde? Seja o que for Isso vai ser anotado no seu registro Bob Esponja Bob Esponja, eu acho que nós vamos ter que fazer duas viagens Não temos tempo para isso Empurra mais forte Bob Esponja, o que estão fazendo? Eu não posso virar as costas um segundo E você já começa a causar problemas sérios? Ei, o que é isso? Empacotando seus amigos e vizinhos Como se eles fossem linguiças defumadas recém-produzidas? Ah, você transformou a minha experiência científica num desastre Vocês dois deviam ter vergonha de... Boa tentativa Sandy Ou eu deveria dizer Senhorita Alienígena Alienígena? É disso que se trata? Aqui não é a Lua Ainda estamos na feira Isto é pra aprender Não dá pra confiar em ninguém Então, você não passava de um alienígena E nem me contou Nem eu sabia disso Ah é? Agora eu te peguei Mas não foi você que me pegou Foi... Fui eu que me peguei Mal posso esperar pra ver a cara da cega Sandy, voltei Uau A venda do biquíni tá tão diferente Oh-oh Bob Esponja! Muitas vezes nós queremos falar com você!